Música Chauvinho! Oi Papai! Aaaaaaaa... Música 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 Olha! Que legal! O papai doé! O papai doé! O papai doé! O papai doé! Dá-te abrir! Dá-te abrir! Dá-te abrir! Olha que legal urso! Que urso grande! Meu Deus do céu! Olha! Tá soltando neve! Mas tem neve! Olha! 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 Vai papai doé! Vai papai doé! Vai papai doé! Vai! Olha que coisa boa! Obrigado! Vai papai doé!